A abertura está boa? Esse é o sétimo julgamento como defensor público de Robert Clayton Jr. do importante escritório de advocacia da... Testando, testando, um, dois, três. Jack, meu cabelo tá bom? Com as eleições se aproximando, este julgamento tornou-se de vital importância para o promotor Dan Rivers, que... Aqui são eles. Eles chegaram. Senhor professor, o que o senhor achou do julgamento? Tivemos um júri só de brancos, um réu negro com o passado de abuso de drogas e o promotor Rivers pensando na sua eleição. O senhor vai apelar? A senhora Levental irá cuidar da apelação. Vamos emitir uma nota mais tarde. Quais os seus planos para agora, defensor? Eu vou pra cá. Senhor Clayton, o senhor acredita que... Por favor, senhor Clayton. Senhor, senhor. A Paixão Secreta A Paixão Secreta O que é isso? Distribuição Network Versão Brasileira VTI Rio Você é nova? Sou sim, senhor. Posso ajudar? Quero falar com Robert Blayton Obrigado. Obrigado.